A Stier é desde 1994 uma empresa líder do mercado no campo do isolamento e condicionamento acústico em todo o tipo de espaços. São obras de referência a mais de 98 escolas remodeladas em todo o país, 11 estações do Metropolitano do Porto, sede do Banco de Portugal, pavilhão Rota dos Móveis, Fundação Calus Guenquen, cadeia de hotéis SANA, Plataforma das Artes em Guimarães, Assembleia Nacional de Angola, etc. A Stier tem atualmente mais de 2,5 milhões de metros quadrados de soluções acústicas aplicados em todo o país, expandindo-se desde o ano passado para o mercado externo Palops. Arábia Saudita, Catar, Chile, França e Inglaterra são países onde já iniciamos a nossa intervenção.